Bem, o Canção Noura Notícias vai apresentar uma nova série de reportagens. Dessa vez, vamos mostrar a cidade mais indígena do Brasil. Da rotina aos desafios em meio à floresta amazônica. Uma cidade indígena ou uma aldeia urbana. Cinco línguas oficiais, onde o português é ensinado na escola como segunda língua. Canção Noura Notícias cruzou o Brasil para conhecer a cidade mais indígena do país. Estamos na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Uma parte preservada da floresta amazônica. É uma região composta por muitas terras indígenas. 32 tipos de minérios disputados em mais de 200 pedidos de exploração. Não queremos desenvolvimento de qualquer jeito. Já ouviu falar em rede terapia? A medicina do branco adapta técnicas indígenas para atendimento hospitalar. Eles se sentem como se estivessem no luteiro da mãe, o mesmo movimento. Os desafios da evangelização. O padre naquele tempo só vinha uma, duas vezes por ano. Como vencer grandes distâncias geográficas? A paróquia mais distante, são dois dias de voadeira no rio. O que esperam da igreja? A proposta de Jesus e a proposta das culturas indígenas não são contraditórias. Parque, Marque, Roque, Diga, Aine, Rode. Parque, Marque, Diga, Aine. Parque, Marque. Parque, Marque. Parque, Marque.